Aqui já é um corredor Agora a gente vai entrar em cada baia E vermifugar os bichinhos Agora nós vamos entrar em cada baia E vermifugar os bichinhos Agora vai o vovô e a inti Vamos lá para a parte de quintal Aqui eles dormem Aqui vem o quintal de cada um Primeiro em diante A mais agitada Pronto, Didi? Pronto, não Agora é o vovô Pronto Beleza Agora a gente vai fazer isso 65, né Miriam? 4, pai 64 vezes Para 150 cães